E aí galera, tudo bom? Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Gente, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazerem uma lembrancinha do Patati Patatá e eu espero que vocês gostem, tá? Então deixa eu parar de enrolação e mostrar para vocês o que a gente vai precisar. Vamos precisar de foto do Patati Patatá, tá? Vamos precisar também de tesoura, balinhas, deixa eu pegar aqui as minhas balinhas, balas, tá? Balinhas, confete, essas coisinhas todas. Também vão precisar de saquinha de festa, ó, saquinha para colocar o docinho de festa. Vamos precisar também de linha de crochê azul e vermelha, cola e a tampa do sabão em pó aromo líquido. A gente também vai utilizar ela, mas você também pode utilizar do sulfito, brilhante, porque é que elas estão mais transparentes, mas essa daqui eu achei legal porque ela é vermelha, então lembra bastante o nariz do palhaço. Então eu espero que vocês gostem, deixa eu parar de enrolação e solta a vinheta, diretor! Vamos lá. 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 Vamos lá.